Essa é uma cadela, urubu com poço Como os filhos do capitu, do urubu e filho na poço, sai assim ó Pegador de gente A cadela que eu tenho de estúdio, urubu com poço, muito bacana Joguei o pauzinho no chão Vira um doce ó Ei nego É um elai, isso é um cachorro elai A poço é duas espeta Uma das cadelas brodou mais boca que teve na Carolina do Norte E o pai nada menos que urubu Essa cadela era de propriedade de Festilane Que parou e me deixou essa cadela de presente E aí